Tô pensando, vou ter que catar estilhaço, ah, mas tem aqui. É, então, uma coisa, eu tive monitorando seus sinais e acho que os Akura estão planejando alguma coisa. Ei, tô dentro. Ótimo, me encontra no meu domínio e a gente vai criar um plano. Demorou. É, aqui já. Vamos ver se eu consigo... Você? Não. Você que eu precisava, mas é quatro? É muita, não. Vou passar com você, então. Ah, vou ficar com o vídeo, já que é novo, né? Não, tô dentro do vídeo, peraí. Ah, lá embaixo. Passa... On... E vídeo. Fogos de artifício! Então, que é essa aqui. Pouro dos anjos. Cação dos caçadores. Ah, você vai me matar? Eugênio! Abre aí, sou eu! Ei, Delsa! Mudou o clube de lugar? É, eu tô pronto. Vamos detonar, cara. Não, você que vai detonar, eu vou ficar pelas sombras. Quê? Sabe, furtivo. Certo. Furtivo. Se nós vamos tomar esse lugar dos Aquulans, precisamos mostrar quem tá no comando aqui. Disse o cara escondido no arbusto. Tem um grupo deles reunido num canteiro de obras perto daqui. Começamos com eles. Vamos mandar seus demônios, acabar com eles de um jeito demoníaco. É, meus amigos só podem atacar em lugar aberto. Sabe, envergadura e autorização. Então, meu trabalho é levar os Aquulans pra um lugar aberto, onde seus demônios podem atacar. Como um... cão de caça, só que com pessoas. Não, 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 não. Você deve matar o máximo que puder. Meus amigos querem trabalhar com gente nova. Não entendi nada. É, bora lá. Esse aqui é muito rápido. Caluco. Ok, tô aqui. Agora leva uns deles lá pro telhado. Lá eu posso ajudar você a acabar com eles. Hum, cadê? O... O pet nunca mais apareceu não. Que qua pra subir? Tranquilo. É esse aí mesmo. Preparado, cara. Tô esperando no telhado. Meu, o que que eu fiz aí? Deixa que eu cuido desse pra você. Valeu pela ajuda. Cadê o cara? Cadê? Cadê? Vamos, amor. Cadê o especialzão aqui? Tem bastante cara até. E... Vai que eu acertou. Você sabe que isso é uma briga, certo? Só tem 14 inimigos. Tá maluco? 14 inimigos. Pô, vem aqui ainda. É você, tipo. Como visto na TV. Acho que acabaram. Cara, eu queria estar lá pra ter visto a cara deles quando meus amigos apareceram. Por que não vem? Ah, tá certo. Por nada. Aí. Aí, Delce. Tem alguma coisa grande acontecendo. Eu acabei de captar um sinal. Que tipo de sinal? E o Jeannie, você tá aí? É, é, é. Desculpa. Aparecem aculãs falando com, é... Não sei. Talvez um DUP. Use o aplicativo de sinal que eu mandei pra você ouvir. Vê o que que você acha. Vamos ver. Suba mais. Mano, olha a altura que eu tô. Como assim? Suba mais. Pega esse chilaço aqui. Ah, isso vai ajudar. E mais que isso? Caralho. O que que é? Sim, temos homens suficientes para... Segurar os ataques, mas não sei por quanto tempo. Logo, vá... Use o sinal pra encontrar eles. A gente não pode parar até terminar. Haha, olha só você. Não prenda ninguém. O mal deve ser punido. Cara, tá ensinando o padre a resa-miss. E o Jeannie, já que estamos indo pro mesmo lado, por que um dos seus amigos não me dá uma carona? Os seres divinos não são táxi, Delce. Porra. Não tem uma antena aqui? É, tem pra ela. Meu. Relado que tem. Ah, vai aparecer ali no... Tem aqui que eu tenho que ir? Cadê os carinhas? Vai embora. E... É aqui mesmo. Então... Eu conheço os 6-2, é tudo isso. Uh, você tem um ótimo chute! Combina, parece um mundo de ninguém. O terrorista nos localizou e nos atacou. Beleza, aqui. Aqui ele vai atacar os duplos. Tô vendo esses caras aqui. Ih, deu ruim. Era só dois. Só dois, né? Tá aqui do lado. Beleza. Deu, tá um tiro. Tem, tem aqui também. Não era a parte que os cara iam derrotar pra mim, assim. Eu não entendi. Ah, descobri. Eu tô no meio do tiroteio. Aqui que eu tinha que vir. Esse que eu tô porque eu não é, meu. O cara não ataca. É por isso que esse aqui eles não atacam. Eita, vou morrer. Eu vou morrer aqui. Ah, não. Viu, tá aqui. Puta aqui. Viu, pera. Essa espada aqui para o time de javer. Vamos só uma espada né? Só um gás. Ah, câncer. Bora usar meu mão especial e vai indo, né? Que eu ganho mais. Estão juntos, Stelcy. Você sabe disso. Até que o último traidor aculam em teu pé caia. Aceitamos vocês como aliados, camaradas. Temos... Por aqui, Gutt. Ah, passei reto. Espera aí, eu vou matar você. Renar o vídeo. Aquele lado ali. Aquele lado ali. Tá maluco. Já não tá doido, hein? Olha esse logo aqui do Xbox. Dois textos. Achei eles. Tenipar, Akulans e Dupes. Eu queria que eles fizessem isso. Não tá preocupado com a união deles, né? Certo, Jeanie. Estou esperando seus amigos. Eles já devem estar chegando. Só tinham que pegar algumas coisas. E agora eles vão entregar. Sabe, pra quem tem medo de aparecer, você tem um senso de humor bem estranho. Tá... Ah, né? Bora lá. Se tem alguém que só vão chegar, eu não sou. Ah. Não deviam ter mexido comigo e meus demônios. Nelson, os demônios são meus. Ei, quase lá. Por que... Está... Você está mantendo aqui em algum lugar? Está lá em cima. Está mexendo aqui. é só para melhorar um pouquinho cadê eu vou morrer eu vou subir aqui eu vou acessar em você eu senti isso mesmo e boom Rapaz, puto bicho Meu, é muito cara Ah, pensando bem aqui, né? Ah, enfim, tem um pouco perto da regar Boa Oh, o demônio dele tá ajudando as grandes coisas, não, né? Os caras são robôs, né? Derrota agora Aí, gol Nossa Queria usar o poder lá, o meu mesmo Tá difícil Não consigo regar, né? Olha lá Ele vai zerar de novo Ah, meu, cadê? Sai daqui Aí, já zerou de novo Ah, os caras que tão fugindo De covarde E aí, parceiro, vamos lá Vamo pegar essas Vamo pegar essas Vamo pegar você um pouco Tô precisando Cadê? Aí, boa Dá pra pegar mais não? Aí Aqui tem mais fumaça Agora eu tenho três Agora eu tenho três Aí, boa E aí, boa E aí E aí, boa E aí E aí Peraí Tem mais que acabou É Foi tudo, né? Porra é essa agora? Tem hora que parece que o vídeo é melhor, tem hora que parece que o vídeo é melhor, tem hora que parece que o Neon é melhor. O que é isso? É muito difícil contra dois. Ah, claro que ficou mais fácil E o Jini aqui Ei Ei, Jini, quando tudo terminar Você não pode precisar fazer isso? Você não é digno Cara, sua versão anjo é muito babaca Sabia disso? É, eu vou morrer Vou cair no outro lado assim Ai, meu E... Tá Dei aqui atrás, eu não tô dando certo Nossa Não sou lutante de inimigo que tem Eu não tinha visto que tinha tudo isso Nossa Nossa Felizão por sempre Pô É, agora eu tenho Depois eu vou usar isso Aí, boa Tem mais vídeo? Será alguma coisa? Tem mais fácil Tá mais fácil Vou dar tão Vou deixar guardado esse poder carregado aqui Depois eu vou precisar Aquela parte que chegou o Jini, chega... Pode ser útil Ah, se rendeu nada Bora É... Acho que vai dar Boa A cidade é nossa e não teremos piedade É isso aí O que ele disse? Ah, eu continuei no Checkpoint Acho que tem visto não Ah, tinha um cara ali atrás É engraçado como um pouco de matança sem motivo pode fazer o mundo parecer melhor, né? Aí Eu tornei o mundo um lugar melhor Acho que eu mereço uma comemoração Verdade Então... Cadê seus amigos? Boa saída Missão concluída Algum diálogo agora? Bora começar essa missão aqui agora, então? Tô fazendo uma música de fundo, não sei porquê, mas... Oh, o Raz tem razão, estão dando voltas, mas não atirando Agora estão mandando toda a polícia de Seattle para uma área perto da costa Deve ver algo que eles não querem que ninguém veja Espero que não liguem se eu der uma olhada Parece que eles cercaram um grupo de viaturas Fique no telhado Ixi, será que eu posso ser visto? Uma coisa Derrubar esse aqui Ah, olha Vem esses helicópteros, hein? Esses helicópteros dá Vai Ah, espada e segura isso Ixi, eu tenho que vir Ah, não é pra frente Ah, não, eu tenho que ir Aqui embaixo Ah, é o condutor de fumaça de volta Hum, tem umas fotos pra tirar aqui Nossa, é isso que acontece quando eu nunca tinha olhado de perto Pra que os poderes se você acaba dando socos? Lá embaixo Meu, você tá maluco Vamos lutar Meu primeiro Aí, foi todo lindo Espera, tô ouvindo mais um Capacete do DUP Tá funcionando? Red Esse condutor, cara Dizem que é o Hank Você tinha dito que ela matou ele em Salmon Bay? Ela matou Eu achei que sim Não Eu vi ela matando ele Ele tá morto Tenho certeza Continue procurando Pegar mais um pouco de vídeo aqui Porque vai que aparece alguém Aí fora Volta lá pra cima Ah, Luffy Tá ali Tá com um monte de missão aqui Espera aí Ah, vou atacar o Especial Arramei o golpe mais forte aqui Que eu ganho mais Ok, meu Depende de cara que tem aqui Aproveita que eu tô com ele disponível Eu tenho Vou tirar de bolho, cara Vou testar uma coisa É, tá bom Acabou É, foi o último Gatar a fumaça Não dá pra absorver, não De nenhum Muito pouco Ah, mas tem mais aqui Tô bom, não Devia ter tido Tá, Red Eu tenho que admitir Eu errei Tem que tirar Ah tá É, tira só Isso, um presente de Natal antecipado Ai, Delsen Preciso ligar pra uma garota Quando tiver violência gratuita no centro Ah, não fui eu É, eu vi direitinho Alguém fumar a ceão dos helicópteros do DUP Você consegue ver eles? Onde você tá? No topo de um prédio Entre a décima segunda e a Union Já sei onde eu vou, então É aqui, já Cuidão, cheguei Poder de vídeo é top Por que você se importa com esse cara? Você já tem fumaça Porque eu acho que esse pode ser o cara que tava no ônibus com você Aquele de quem eu peguei os poderes de fumaça Você diz aquele grande e suado Hank? Sim E se ele escapou da torre da Agostina Ele pode me ajudar a descobrir como invadir Por que você não vem me ajudar? Não Não, aquele cara é o problema Acho que vou só sentar e assistir os povos Delsen, olha Se cuida Eu não confio no caipira careta Claro, mas eu não sou exatamente indefeso, sacou? Além do mais Temos algo em comum Nenhum amor pela Agostina É Boa sorte Acho que eu tenho que ir agora Olha só, cara Já chega Um último míssil no helicóptero Red, eu tô vendo ele Ele tá num telhado no centro Enfrentando helicópteros Beleza, mas escuta Não deixe os EUPs pegarem ele Tá bem, entendi E também não deixa matarem ele Não mata ele Mas não deixa ele fugir Poxa, cara É muita coisa pra lembrar Red, eu tô no telhado Hank Ah, não Perdeu ele? Não, eu não perdi ele Só tô mantendo a distância De propósito? Ele praticamente voa, cara Você também Com três poderes É verdade Meu, Hank De embaixo Mano, é muito roubado Esse poder de De pinho de pavô É isso O cara vai lá longe É isso É num perco ele Se o policial vier Eu me mando Você cuida dos helicópteros Droga, Red Você assustou ele Droga, Red Eu perdi ele Eu não O Distrito Lantern O telefone da polícia Não para Relatos de um pílto Algorista Essa poe é fugida aqui Por que eu picar aqui? Fuxi, Gauri Eu vou fugir? Fugir nada Ele aqui embaixo Regou Que for Que for Que for Que for Que for Que for Ai Hey aqui embaixo é o Hank Hank espera eu não vou machucar você eu só preciso do seu esquece já tem isso onde ele já está eu sei que ele está fugindo eu vou fazer o que Hank qual é cara eu não quero fazer isso então para você não quer fazer eu preciso de ajuda não vai conseguir eu penso que ele vai me parar neste telhado estou te avisando garoto me deixe em paz me obrigue dá para se acalmar eu só quero falar estou tentando para falar contigo para este lado ele aqui embaixo é muito roubado é muito roubado dá um eu 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 E aí